Olá meus dináticos, mais um Lili na cozinha pra vocês e hoje eu vou ensinar a fazer essa deliciosa empada com uma massa super fácil, super simples de se fazer e fica uma delícia, tá? Eu fiz um recheio de frango com requeijão e ficou maravilhoso, então vamos lá aprender como é que se faz empada da Lili E pra começar, vamos começar pelo recheio, tá? Eu vou colocar um pouquinho de margarina pra poder refogar a cebola e o recheio que eu vou fazer é o de frango, vocês podem fazer do jeito que vocês já estão acostumados, tá? Eu refoguei aí um pouquinho de cebola, bem picadinha, fui mexendo até que ela refogasse, fritasse um pouquinho pra gente colocar o nosso frango O frango eu cozinhei na panela de pressão e depois eu bati ele um pouquinho no processador, certo? E eu cozinhei ele com sal e um caldo quinoa, tá? Cuidado com sal pra não salgar a nossa empada Coloquei meia caixinha de milho e depois acrescentei coentro, corante, pimenta com milho E deixei refogar tudo, reservei pra, por último, na hora que eu for rechear a empada aí, foi que eu coloquei o requeijão Prova o sal, tá gente? Se tiver precisão de sal, coloca mais um pouquinho Cuidado com sal pra não salgar o nosso recheio E vamos pra nossa massa Eu vou usar aproximadamente 450 a 500 gramas de farinha de trigo, tá? Eu coloquei aí a farinha e eu coloquei uma colher de queijo ralado e 200 gramas de margarina, certo? Como eu fiz pouca quantidade, se você quiser aumentar aí, vocês colocam 500 gramas de margarina para 1 kg de farinha de trigo Mas, vai colocando a farinha de trigo aí, aos poucos, certo? E usa meio pacotinho de queijo ralado Se você sentir que tá sem sal, você coloca mais um pouquinho de sal Eu vou deixar os ingredientes tudo certinho aqui na descrição do vídeo E vai amassando, amassando, amassando Até que essa farofa todinha aí, vire uma bola e dê pra você modelar Mete mão mesmo, que tem que ser no braço, tem que ser na mãozona mesmo E você vai até que ela fique uma massa lisa e você vê que ela não tá mais esfarelando Você vai amassando até que a massa não fique mais aí esfarelando, tá? Mete mão mesmo Tem que ter força no braço pra poder fazer a massa da empada Quando ela ficar assim, lisinha, você pega, vê que já consegue modelar na mão Já está pronto Se você sentir que ela ainda tá muito gordurosa, você pode colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, certo? Pra mim aí já tá no ponto certo Depois da massa pronta, meu recheio já frio E vou colocar duas a três colheres de requeijão e vou misturar Vocês podem usar também catupiry ou fazer aí do gosto de vocês Eu gosto de fazer com requeijão que fica uma delícia É só misturar, tudo muito bem Vamos lá rechear a nossa empadinhas Vamos lá agora fazer as nossas empadinhas, né? Bom, na forminha, a forminha não precisa untar, certo? Toda mão que eu uso a minha forminha, eu passo um papel toalha nela, limpo bastante Não lavo pra não enferrujar Então não precisa você untar a forma E eu vou apertando, como vocês estão vendo, a massa toda na forma Até formar Aí você pode usar uma faca pra tirar o excesso Desse jeitinho As minhas empadas deram mais ou menos 30 empadinhas mais Porque minha massa eu fiz bastante grossa aí na forma Você pode afinar ela mais ainda E é só ir modelando do jeitinho da forma aí Até vocês acabarem toda a forma, né? Pra poder a gente fazer a nossa tampa Empadinhas recheadas, agora vamos fazer a tampa Eu vou apertando a massa assim na mão Mas vocês podem também usar um rolo de macarrão Bota a massa em um saquinho E vai esticando ela pra poder fazer a tampa, tá? E eu vou apertando a massa na forminha E apertando as beiradinhas pra ela ficar com esse biquinho assim Não tem segredo nenhum Vai que dá certo E eu vou fazer novamente pra vocês verem Aperto Faço tipo uma bolinha É assim mesmo Toda a greche As minhas ficaram muito grossas Porque eu tava com muita pressa e fiz rápido Mas quando eu faço com calma E essa quantidade de massa que eu fiz Rende quase 45 empadinhas Mas ficaram maravilhosas E você vai fazendo desse jeito, tá? Bem facinho Agora é só pincelar a gema de ovo em todas as empadas E levar pra assar Levei em forno pré-aquecido a 200 graus Por mais ou menos uns 20 a 35 minutos Quando você ver que ela tá toda douradinha por cima Está na hora de retirar sua empadinha do forno Certo? Aí é só a gema mesmo de ovo Que eu passei em todas Então vamos lá levar pro forno Empadas prontas Bem douradinhas Bem gostosinhas pra vocês Bem quentinhas E gente O cheiro é maravilhoso Como eu falei Eu fiz uma empada muito grossa com a massa Mas mesmo assim ficou boa Uma coisa Eu não coloquei sal Então a minha massa não ficou salgada Mas se você quiser Você pode acrescentar aí Uma Petadinha de sal E fica assim Essa massa aqui Dissolve rapidamente na boca Bem recheadinha Gostosa Maravilhosa Então é isso aí meus amores Mais um vídeo pra vocês Mais um Lili na cozinha Tá? Empadas Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Dê seu like aí E até o próximo Lili na cozinha Tchau